Agora a gente fala da época mais doce para o comércio, a Páscoa. E todo mundo concorda, comer chocolate é irresistível. Você já comprou o seu? Esta semana o movimento aumenta nas lojas em busca dos ovos de chocolate. A nossa equipe de reportagem foi conferir balança. Lojas mais que preparadas para atender a demanda da Páscoa. Os tradicionais ovos de chocolate são ainda os queridos e a expectativa dos comerciantes é boa. Nós estamos bem confiantes, nós temos cesta com ovos de Páscoa, temos ovos personalizados, temos muitas novidades, temos que atender todos os públicos. Este proprietário, além dos ovos, aposta na venda de barras de chocolate. Segundo ele, os clientes estão optando por montar o ovo de chocolate em casa. Nós temos diversos tamanhos para todo tipo de público e também as barras de chocolate para fazer o próprio ovo de Páscoa, a própria fabricação, tanto para os entes queridos, que a pessoa vai fazer o ovo de Páscoa para a família, ou mesmo para comercializar, para vender, tirar uma renda extra. E o pessoal deixa para a última hora? Deixa tudo para a última hora, isso aí é, o brasileiro tem esse costume. Os comerciantes apostam em variedade, já os clientes deixam para a última hora, na intenção de melhores preços. Deixei, já chegou a ter um tempinho e deixo para a última hora para ver se a gente acha um preço melhor, para ver se abaixa e dá para levar mais de um.